Música Eu sou pau para toda hora Eu tava na minha cobra Música Minha força não é fruta Música Minha força não é fruta Música 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 Nem o mal não tem que ser confunda Nem toda a pele dele é confunda Meu peito não é psicólogo Eu sou uma mágica e muito bom Sou rainha Com meu tanque Sou pago indignada no palanque Mamãe de cor, aroca, tudo bem Minha mãe é Maria Lindeira E aí sim Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda a pele de ser é corpana Nem toda a pele dele é confunda Meu peito não é psicólogo Eu sou uma mágica e muito bom Toda a pele de ser é corpana Toda a pele dele é confunda Meu peito não é psicólogo Eu sou uma mágica e muito bom Eu sou uma mágica e muito bom